Chegando com notícia urgente para você que quer receber o valor do 14º salário dos aposentados. Esse cadastro para receber, como é realizado, o que precisa fazer para receber esse dinheiro? Com certeza uma notícia muito importante para você não perder dinheiro por falta de informação no vídeo de hoje. Quero contar todos esses detalhes sobre o cadastro, sobre o recebimento do 14º salário. Eu vou falar aqui sobre valores, sobre alteração no 14º salário que vai impactar a quem? A você que é aposentado, pensionista ou se você tem pessoas na família que são. Prestem muita atenção a uma notícia que está repercutindo no Brasil inteiro e eu quero deixar você ciente de todas as informações. Você está, sabe aonde? Na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Que vem ajudando os aposentados e os pensionistas do INSS a obter informações e acima disso estamos lutando pelos seus direitos. Para você ter mais dignidade porque você já trabalhou muito no Brasil e agora merece. E se você gostou desse canal, já chega chegando também, além de apertar o botão do like, não perde mais dinheiro por falta de informação. Faz que nem todo mundo está fazendo. Já aperta agora aí o botão do inscrever-se, ativa aquele sininho de notificações, marca todos e assim você não perde nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante. Eu vou chegar aqui com uma série de informações que são várias dúvidas que as pessoas estão perguntando sobre o 14º salário, sobre o dinheiro depositado na conta de aposentados e pensionistas. Então, presta muita atenção e esse é um conteúdo de utilidade pública. Esse sim, vale a pena você compartilhar no seu WhatsApp, no Facebook e nos seus grupos aí que você participa. Sabe por quê? Você vai entender a importância de assistir um vídeo que nem esse que eu vou passar para vocês, para não deixar enganar, para não deixar você que é aposentado e pensionista ser passado para trás. E também sobre os detalhes de valores do 14º. A grande pergunta é hoje, João, qual será o valor do 14º salário que foi aprovado na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação e o que falta realmente para efetivamente esse dinheiro cair na conta do aposentado? Essa é a grande dúvida. Então, eu vou passar para vocês a informação inicialmente sobre dinheiro, mas eu queria ver, você que já está ao vivo junto conosco aqui, coloca a sua cidade, a sua região, você que vem acompanhando os nossos vídeos aqui, eu vou falar sobre a live premiada da João Financeira, você que quer de verdade ganhar mais dinheiro assistindo um vídeo aqui no YouTube ou no Facebook do nosso conteúdo, então presta atenção que eu vou falar sobre a live premiada da João Financeira para você ganhar um Pix de presente da João Financeira, então aguenta e acompanha até o final. Sobre valores, o 14º salário está sendo tratado sim, sobre valores no projeto original que tem sobre o 14º salário, é um limite de 2.200 reais, isso significa que a pessoa que recebe 3.000 reais não vai receber o 14º salário e é muito diferente disso, porque significa que uma pessoa que recebe acima de 2.200, ou seja, um exemplo de 3.000 reais, ele é limitado a essa pessoa receber no máximo 2.200 reais, significa que ela vai receber os 2.200 se ela recebe 3.000, não, porque vai ser feito um cálculo proporcional ao valor do salário, então não significa que recebe um pouquinho mais que 2.200 que vai ser recebido esse valor integral. Outro detalhe importante sobre o valor do 14º salário, que a gente vai agora para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é a próxima sessão, e você que quer ajudar, você que quer se sentir parte do 14º salário, para você entender, você pode acessar também o blog da João Financeira, eu vou deixar fixada aqui embaixo uma lista de deputados completa, para você saber quem cobrar, para ajudar nessa luta, porque nessa próxima comissão agora de Constituição e Justiça, é a comissão que vai relacionar aí também um novo relator, vai ser decidido um novo relator, que pode, pode alterar o valor do 14º salário, passar para 1.100, que o plano do governo é pagar, de 1.100 até 2.200 reais no máximo para os aposentados, esse é o plano do governo. Pode ser alterado também a data de pagamento, ou seja, para 2021, final de 2021, que é dezembro, pode ser 2022 e também 2023. Então, nesse momento, para você ficar muito claro, muito nítido das informações, tudo pode acontecer, são várias alterações e por isso que é tão importante você estar inscrito em um canal que vai falar a verdade para você, porque a definição vai sair agora na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e vai ser definido um novo relator, e eu vou passar essas informações para vocês. E na questão que tange ao cadastro de recebimento 14º salário, gente, é importante que você agora preste mais atenção ainda, eu vou pedir para você que ainda não deixou o seu like, aperta o botão do like aí, você que está no YouTube, você que está no Facebook, depois disso eu já vou falar sobre a live premiado, você que quer ganhar um dinheiro hoje, hoje, você precisa, você está com conta atrasada, está com dificuldades financeiras, quer ganhar um dinheiro hoje, que eu mesmo vou depositar para você, então presta muita atenção que eu já vou explicar as regras. Eu vou falar agora dessa questão, então, para terminar e finalizar sobre o 14º salário, que na Comissão de Constituição e Justiça vai ser definido os próximos passos do 14º salário, e sobre o cadastro de recebimento, as pessoas têm que fazer um cadastro na Previdência Social, tem que acessar o meu INSS, tem que mandar os documentos para alguém, justamente por isso que está entrando em contato nesse momento aí, com milhares de pessoas, justamente vendo a repercussão nacional que o 14º salário está tomando, e o que acontece? Assim como tem muita gente para ajudar e você sabe disso, tem muita gente para atrapalhar, e tem muitas pessoas que são ignorantes, e ignorantes, chamar uma pessoa de ignorante não é uma ofensa, ignorância é a declaração de uma pessoa que nada sabe sobre aquele assunto, isso é ignorância, e essas pessoas vêm xingar, vêm falar que não sabem o que está falando, que não sabem o que está acontecendo, e justamente é isso que elas não sabem, as ignorantes das pessoas, a ignorância de uma pessoa é quando ela não sabe sobre um assunto do 14º salário, humildemente eu sei muita coisa, eu sei, não sei tudo, mas eu sei muita coisa, e para explicar para você agora, de vez, sobre esse cadastro do 14º salário, a sua mãe, o seu pai, ou você que está assistindo esse vídeo, vai receber uma mensagem, um SMS, um WhatsApp, ou um e-mail, com os bandidos tentando fazer você fazer um cadastro, preencher os seus dados, enviar documentos, e aí sim você vai cair num golpe, então portanto, que fique muito claro, e olha o quanto é importante você compartilhar esse vídeo, não tem que fazer cadastro, não tem que mandar mensagem nenhuma, não tem que mandar documento nenhum, gente, olha o quanto é importante você compartilhar para todo o Brasil esse vídeo, não precisa fazer cadastro para receber o 14º salário, e agora gente, já que eu falei para você, você que está com dificuldade, quem está com dificuldade de verdade hoje, escreve aqui no comentário, eu estou com dificuldades hoje, gente, eu vou ajudar você, eu vou mandar um pix para a sua conta, mas como que funciona então a live premiada da João Financeira, que vai acontecer ainda hoje? Hoje já teve um sorteio, e a pessoa que ganhou foi a Maria lá do Ceará, o que acontece então? Eu vou fazer uma live, mais uma vez também, sempre ao vivo para todo o Brasil, é claro, live é porque é ao vivo, né? O significado de live é vivo, ou seja, ao vivo, às 18 horas e 30 minutos, eu vou fazer mais um sorteio com live premiada da João Financeira, que é o quê? Você que está ao vivo vai comentar lá na live, e você vai ter a oportunidade de colocar lá o seu número de telefone, você vai poder participar dos nossos grupos de WhatsApp, que também vai ter sorteio lá nos grupos de WhatsApp, está fixado aqui no comentário, entre nos grupos de WhatsApp, então às 18 e 30, vem comigo que vai ter a live premiada mais uma vez, gente, o valor do pix, é um valor muito bom, hein? Você vai gostar, então vem comigo às 18 e 30, porque sim, a live premiada da João Financeira está ajudando a todo o Brasil, e eu estou muito feliz, muito mesmo, de saber que de alguma forma eu posso ajudar você e a sua família, então eu vejo vocês ao vivo às 18 e 30, coloca aí quem vai estar ao vivo e quem quer ganhar esse pix às 18 e 30, então vamos ver se tem muita gente aí que quer ganhar, e eu vejo vocês às 18 e 30, um abraço no seu coração, que Deus abençoe você e a sua família também.